O que é que é você? Chega! A aula acabou. Ele tá dando uma surra bonita na gente. A gente só tem 30 segundos até a toxina ser liberada. Aí, quem quer brincar de acerta o balde? Acerta o balde? Acerta o balde? Escadinha? Tem gente que chama até de pular a carniça. Peraí. Tá. Vamos brincar de acerta o balde. Mas por que que... Não. Vamos fazer o que o Leonardo disse. Você é o líder. O'Neill! Não! Ah! 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 O que é isso? Santa tartaruga. Vernon, você está bem? Vai buscar ajuda e leva o mutágeno com você. Vai, louco! Não, não! É, só mais um dia na vida de um homem de ação. Não vou levantar, não. Sabe mexer nisso? É uma interface simples de linha de comando. Quer dizer, ninguém usa esse código há 15 anos. Eu li sobre isso na internet. Conseguiu, conseguiu. Espera aí, espera aí. Eu vou ganhar tempo para você. Liberação da toxina em 5, 4, 3, 9. Pã! Sistema desativado! Quem está vim de pizza? Eu pago! Ainda rola o Tiramisu! Fumação! Segurem! 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 A toxina vai cair! E a toxina atingiu o solo! Vai contaminar um raio de 10 quilômetros! Quais as chances de impedirmos isso de acontecer? Ah, 0,000003%! Perfeito! Ninguém se mexe! Aconteça o que acontecer! Mas Leonardo! Eu disse pra ninguém se mexer! Leonardo! Eu vou saltar! Destruidor! Faz só o que sobrou! Agora eu não cheguei! Isso pertence a mim! Não! Vamos lá, galera! E aí, Bril! Peguei você, Rafael! Segura! Não larga, não! E aí, Bril! Eu seguro você! Me balancem na direção dele! Faz logo! Leonardo! Essa é a minha gatinha! Você vai? Ah! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri